Fala tu rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o software. Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal e mano, já sabe né? Ó Vou dar uma molhadinha no bigodas. Bom, seguinte, essa aqui vai ser a minha skin default mano, agora é só de regata, mas vai fazer live só de regata porque tá muito calor mano, tá batendo 37 graus, tá? O bagulho tá insano. E aqui então, que o sol bate, tá terrível, tá? Bom, antes de tudo, já sabe né? Deixa o seu like, se inscreve no canal, vê se você é inscrito aí, ativa o sininho de notificações, tá? E a gente tem um grupo no Ares que tá na descrição, vai lá e faz parte do grupo do Ares pra você não perder ninguém, fechou? Essa partida aqui é uma partida com noizada e eu espero muito que vocês gostem da partida, demorou? Vamos pro vídeo. Foi aqui, foi aqui, foi aqui, foi aqui mano, ali veio, o cara quer comer que eu. Eu não sei se ele vai entrar pela porta não. Não, ele vai afindar, tá com medo. A carinha tava com a mochilinha do aniversário do Fortnite mano, tem a ideia do bolinho, tá ligado? O cara que vem do outro, eu quero chupar a mochilinha do bolinho, pô. Em 3, 2, 1, bolinha. Põe um dano. Olha o cara da mochilinha, ah não, você morreu pro cara da mochilinha. Tô dando, velho. Os caras da mochilinha, tô dando, velho, eu nunca vi isso mano. Você morreu pro cara da mochilinha, né? Que isso, velho. Opa, aqui, aqui, dois, 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 dois. Vai os dois, vai os dois nele? Aham, vai. Slide down, slide down, slide down. Vai daí. Tadinho, velho. Aí sim. Gente, gente daí. Nossa. Chega lá da mochilinha da. Mochilinha da, o cara me matou só. Nossa, nossa. Nossa, não vai precisar também muito. Eu tô dando esse maluco aí, viado. Mas aí você vai precisar, né? Ah, ele vai embora lá. Nada. Ele vai se bazucar, viado. Não acredito. Eu não acredito que o cara se bazucou, mano. Fiz, tá onde? Ah, tá aqui comigo, noisada. Pega, pegue, peguei. Pega, peguei. Pega, peguei. Pega, peguei. Pega, peguei, peguei. Pega, peguei. Pega, peguei. Aqui noisada, noisada Essa trocação É agora mano, olha aqui Eu vou chegar botando pra dançar, não fica grudado não Noisada, vem Qual, 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 qual Qualquer um, qualquer um Caralho, ele matou um cando Nossa Olha o outro, não matei lá, escorregando Eu não to vendo, não to vendo Ai Ai, ai, não me mata Aqui, subiu, subiu, subiu Noisada, vai ter uma briga feia aí Não, acabou, acabou Desceu, desceu, desceu Desceu, desceu, desceu Mas Zara, cadê você mano Eu vou peinar e você viado Eu vou peinar, eu vou peinar 81, ai Quer descer, quer descer Eu desci aqui, eu desci aqui pra pegar uma bazuca Eu desci aqui pra pegar uma bazuca Tá, tá Pegar a bazuca, pegar a bazuca Você vai, você vai, você vai Vou, vou, vou Não vai, tô esperando, tô esperando Nossa, eu quero fazer Desvi tudo, desvi tudo Cadê, 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 cadê Eu não tô vendo, tô vendo Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Os caras se bazucou, viado Não, hein Aqui, aqui, aqui Tá bugado, tá bugado, tá bugado E aí E aí E aí Nossa, que nóis Nossa, que nóis Nossa, que nóis Nossa, que nóis Esquizinho no maninho, mano Os dois tão batendo mini Você mata Você jogar esse bagulho aí Vou, vou, vou Nossa Nossa Tá estragando o game dos caras Tá estragando o game dos caras Tá estragando o game, mano Tá estragando o game, mano Os caras que não dá perdinho na mão na esperança É fácil Tá fácil A gente tem que encontrar eles primeiro Eu acho que tá na ponte Tá estragando o game dos caras Tá estragando o game dos caras Estragando o game dos caras Esse cara deve ser nesse negativo aqui Ó É lá pra Nesse eu também Nesse negativo Ou no furão daquela casa ali Tá aberto o furão daquela casa É, pode estar na casa eu acho Ah, nunca sei. É. Na esquerda não parece que tá. Provavelmente. Sniper também não tá. Senão a gente já teria visto. Pera esse cara, velho. Caso não tá, então tá pra cá. Pra isso lá, VT. É, mas aquela de eu falei na negativa. Ai, ai, já vi, já vi. Taca de bazuca, taca de bazuca. Taca de bazuca, taca de bazuca. Pra cá, ó, pra cá. Vai. Pula. Vai, sofreira, vai, sofreira. Essa hora, essa hora, mano. Ah, eu não acertei. Cê vai cair na água, cê vai cair na água. Não cai na água. Não. Tô voltando, tô voltando. Não, 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 não. Tava atirando, tava atirando. Relaxa, vem cair, vem cair, vem cair. Nossa, puleu. Vem pra negativa, vem pra negativa, puleu. Vai, vai, tá fácil. Vai, vai, vai. Vai, pula. Calma, calma, calma. Os caras não vai sair dali, mano. Não vai, não vai, não vai. Vai, agora vai, agora vai. Pula. Vai, sofreira, sofreira, sofre, mano. Ah, não, não. Não, não. Eu morri. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É só aqui embaixo, tem embaixo. Vai, 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 vai. Você acaba com a partida, depois prova da rua. Calma, calma. Nossa. Um dano, dois dano. Designzwits. Meu cio. Calma, calma. Qual é que se morreu, mano? Eee... Eu tenho uma pitatada, o Grumper já estava no chão. O que é isso?